Minhas maravilhosas, hoje eu vou fazer argila no meu rosto e vou mostrar pra vocês como que eu faço, tá? Eu vejo que muita gente mistura soro, eu não gosto de usar soro, infelizmente, gente, não rola comigo. Então, eu coloco água mesmo, filtrada. Ui, quase que derruba. Água filtrada, ó, já tá aqui a minha. Não precisa ser muito, tá? Coloco um pouquinho. E a argila que eu vou usar hoje é a argila marrom, essa aqui. Eu pago, gente, ó, R$2,07 em 100 gramas. Um pouquinho mais de 100 gramas. Vamos colocar aí R$2,00 em 100 gramas. E aí, eu vou abrir a minha aqui. Vou colocar ela no potinho com água. Além da água, gente, eu misturo um creme facial. Você pode usar qualquer um que você tenha aí. Eu vou usar esse B.ol. Não precisa ser muita quantidade. Eu vou colocar, ó, uma gotinha só. Ó, esse tanto aqui. E agora, eu vou misturar e aplicar na minha pele. Minha pele já foi lavada, tá? Não aconselho fazer esfoliação antes de aplicar a máscara de argila. Só mesmo lavar com sabonete facial e aplicar a máscara. Aí, tá aqui, ó. Vou misturar. Até ele ficar nessa consistência aqui mesmo. Essa argila, ela é muito fininha. Então, ela dissolve super rápido. Eu tenho a minha espátula de aplicar, mas eu não sei onde foi parar, gente. Então, eu vou aplicar assim mesmo, com o dorso da colher, ó. E tipo, o quadro da mamãe. Gente, ó, apliquei. Agora é só deixar secar e enxaguar. Aí, quando eu for passar o protetor e o hidratante, eu mostro pra vocês como que faz. Mas é mais ou menos assim, gente, ó. Não esperar ela secar total do rosto pra tirar. Tá? Se você quiser aplicar no corpo também, você pode aplicar. Gente, já lavei meu rosto. Aí, agora, eu vou aplicar esse creminzinho aqui da Milano. Que é pra região dos olhos, pra clarear a olheira. Ele tem esse bico aqui, é dosador. Que aí, você só aperta, ó. E aplica uma gotinha. Aí, você consegue aplicar super bem. Ele tem isso aqui pra você massagear. Mas eu prefiro mil vezes, gente, massagear com a mão. Na região das olheiras. E no rosto, eu aplico o B. Derma, que é pro rosto normal. É um hidratante. E depois de protetor solar, eu aplico esse aqui. E aí, eu vou pro rosto normal. O que é isso?